Bolsonaro 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 Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Todos estão prontas? Estamos prontas? Sim! Estão preparados? Estão preparados? Estão preparados? Estão preparados? Come on, come on! Eu quero ver que todos estão lá. E. I'll? 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 Música 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 Bang, bang, bangin' around, bangin' around the world I'll make you stop this, roll out the dark Bang, bang, bangin' around, bangin' around the world No compromise, and it's all been nice Roll, 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 roll Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Bang, bang, bangin' around, bangin' around the world And nothing can stop this, don't ever think twice Bang, bang, bangin' around, bangin' around the world No time for questions, just take my advice Bang, bang, bangin' around, bangin' around the world And nothing can stop this, roll out the dark Bang, bang, bangin' around, bangin' around the world No compromise, and it'll be nice Oh, yeah Bang, bang, bangin' around, 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 bangin' around Espere! Espere! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos fazer um rock n' roll. Todos se levantam! Todos se levantam! Todos se levantam! Eu quero ver todos os seus olhos. Vamos lá! Vamos lá! Acho que temos um rock n' roll. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Eu não sei onde você veio. Eu não sei onde você vai. Eu não sei onde você vai. Eu não sei onde você vai. Você dá-me tanto tempo. Você dá-me tanto tempo. Você dá-me tanto tempo. Você dá-me tanto tempo! Amém A CIDADE NO BRASIL 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 Tudo bem? Você está em forma? Você prefere se falar em francês, não? É um pouco melhor. O Benjamar vai falar em francês, ele vai traduzir ao Fred. Você poderia falar em patois tessinóis. Sim, podemos falar em patois, sim. Você pode tentar? Como é que você fala? Por que não? Por que não? Fred, Fred. Bem, tudo bem, tudo bem. E aí? Yeah, rock n'roll! Fred, você queria falar em suíçais, não tem problema. Eu lhe disse para a vocês, você não entendeu? Sim, sim. Eu disse que é ok. Marc, se eu... Não, não, não. Não, não. Não, não, é isso. O que ele disse... Você entende a base de vocês nisso? Falei, você entende a base de vocês nisso. Falei, pão e pão frita. Sim, sim. Em todos os outros, é um grande prazer de vocês esta noite. Surtout que c'est en fait le dernier concert de Gotthard pour l'année. Que pour de l'année en fait. De l'année, donc vous allez nous mettre l'ambiance, hein? Vous nous mettez l'ambiance là? Alors, parfait. Allez, on fait un petit classique de Defrosted. Out of my home. Sous-titrage ST' 501 To realize I was a fool I thought you was all mine Tried to make the best of the earth A little day by day Had a lot of the best cars And I gave them all away To a place in the front row Rollercoaster ride Play it, do or die God knows I tried We believe It's gonna last forever After all I know This was just a lie Out of my own Since you left me Love were a long, long time Since you've been gone Out of my own now Girl, you hurt me Girl, it's all over now You set me free Oh, you set me free Now I know every story Has a message I can use Freedom's just another word For nothing left to lose We all chasing after Something we'll never find A pair of blue eyes Always makes us blind We believe It's gonna last forever After all I know This was just a lie Out of my own Since you left me Long, long time Since you've been gone Out of my own now Girl, you hurt me But it's all over now You set me free Oh, come on now Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Oh, baby Since you've been gone Since you've been gone Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Oh, baby Since you've been gone Since you've been gone All right, everybody go Na, 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 na 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 Oh baby 산 geopinco Oh geopinco Na 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 La na 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 Oh here we are Oh baby acet geopinco o seit que eu vindo na 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 Baby, since you've been gone since you've been gone Kalo na 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 Baby Oh, baby, since you've been young Muito obrigado! Muito obrigado! Muito obrigado! Obrigado! Eu estou sentindo muito bem hoje. Você sentiu o que eu senti? Não. Por quê? Bia, champagne... Blondine, brunette... Nós estamos aqui. Eu estou bem. Vamos tentar uma coisa. Eu vou fazer uma pergunta. Você sente o que eu senti? Você sente o que eu senti? Eu disse, você sente o que eu senti? Tudo bem! Tudo bem! Vamos, eu estou sentindo! Vamos mais forte! Vamos mais forte! Tudo bem! Você está indo para o amor. Você deve ter que ir para o amor. E só para um rio, só para um rio, só para um rio, só para um rio, eu vou correr um rio. 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 Só para um rio. Eu vou correr um rio. Eu não sei. Eu não quero despertar. Eu quero despertar. Eu vou correr um rio. Eu vou correr de novo. Eu vou correr um rio. Eu vou correr de novo. So much to say Reflexion in every single way I'm taking that time I've never felt just so alive Don't wanna wake up from this high Say that it's late Say that it's real Say I'm not dreaming And you'll be what I feel Don't say I'm sleeping Don't let it end Don't wake me up I'll never find you again 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 Say that it's great Say that it's real Say I'm not dreaming I'm not dreaming That you'll be what I feel Don't say I'm sleeping Don't let it end Come wake me up I'll never find you again Say that it's real Say that it's real Say that it's real That it's real That it's real That it's real Say that it's real Na-na-na-na 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 Do you feel what I feel, what I feel? Do you feel what I feel, what I feel? Do you feel what I feel, what I feel, what I feel, what I feel. Thank you, thank you, thank you. Are you still with us? It was better yesterday when we said thank you, thank you, thank you to Paris. We're not in Paris. It wasn't yesterday? No, it's next year. The next year we're going to do a big tour. We're going to release an album in March. This evening it's not only the last concert of Gothard for the year, but it's the last concert of the Defrosted series that we've done for about two years. It was a fantastic experience with a lot of musicians absolutely incredible. And that's what he said. And that's what he said. We had a fantastic album in the two of us. He's got a fantastic album for the first concert. Você defrostou? M. Andy Pobato! Just got back from Cuba! No, Mexico! Aha! Agora vamos! Eu não posso até cantar! Vem lá pra lá... Vamos! Vamos ao passo a passo... Vamos lá! Amor! Na 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 1,2,3,4 1,2,3,4 La, la, la... Oh, oh, yeah! A santa, a santa, that's on my mind What the hell about you looks so fine She's the best girl that I ever had Sit the little page of your baby feel so happy La, 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 la... Olha como se manifesta! La, la, la... Música 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 Lala, 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 lala... Vamos continuar, vamos continuar Vamos mais fort, mais fort, mais fort Ok, é a última 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 O que você vai contar como história? Vas-y, vas-y. Não, 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 é bom, é bom. Tu vai contar sempre a mesma história, assim eu vou ir ao bar. Não, 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 não. 5 minutos. Não, isso foi legal. Foi dois dias atrás, eu estava vendo a Facebook, e recebi muitas mensagens, como que isso foi 8 anos, exatamente dois dias atrás, que a gente saiu uma música que se chama Remember It's Me. Obrigado, Nick, por estar aqui conosco. Foi um grande prazer nos últimos 8 anos. É sério, obrigado. Então, foi um aniversário para mim. Então, há 8 anos. E estamos fazendo um 4º Album Ensemble, Studio. É verdade o que eu disse. Obrigado por ter chegado. Porque você precisa de Deus para fazer o que você fez. Então, ótimo trabalho, obrigado. E é um prazer que estamos juntos desde oito anos. Obrigado, Nick. Obrigado. Para você, quem não entendeu o inglês, Nick teve um 8 anos de berns, ele teve um 8 anos. Ele apresentou-se ao mesmo tempo. Ele apresentou-se ao mesmo tempo. Empre que ele apareceu a vídeo, ele chamou-se de Jérôme. Ele era por jornalistas. Ele era sempre um jornalista. Ele era em Tessin. Algum não pensou-se. Então, o mesmo tempo, ele apareceu a 8 anos de berns, por Nique. HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY TO YOU E A CRIME 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 Amém. 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 Aplausos 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 I just need somebody to shake me up and scream me around I need your loving baby I just need some kind of inspiration like Beethoven I need somebody to believe in me I just need somebody to believe in me I just need somebody to believe in me I just need somebody to believe in me And then somebody to believe in me Oh, 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 oh Oh, 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 oh You're welcome A CIDADE NO BRASIL 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 Stand by your door Wishing all would be just like before Let me find my peace of heaven Let me find my way back home I want this love to last forever Black together, browns once again From the ashes to the sky From the ashes to the sky Has someone taken my place? Am I falling? Was it outlasting grace? And now you're asking me for some more time I am trying to survive the time of my desire I keep on running I'm up all night The times I never thought They hurt so bad Darkest hours Slept by your door Wishing all would be just like before Everybody, let me find my peace of heaven Let me find my way back home I want this love to last forever I want this love to last forever Together, rise once again From the ashes to the sky From the ashes to the sky Everybody, let me find my peace of heaven Everybody, let me find my way back home I want this love to last forever 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 Back together, rise once again Gonna rise again Gonna rise again Gonna rise again Gonna rise again Find my peace of heaven 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 Find my way back home Find my way back home Find my way back home I want this love to last forever Amém. 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 Quando você fala em francês, todos é sempre reagindo. Quando você fala em alemão, todos estão reagindo aqui. Talvez você possa ensinar em inglês. É isso aqui, o Röschtegraben? Pode ser. Vamos lá, vamos lá. 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 All right, here we go. All right. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E uma última vez E uma última vez E uma última vez A word you callin' love I look But the beep beep so that you're fine And there's nothing you can do about it Cause there's more than his feet in the eye And I want you to know That you're part of the show Come around I wanna rock this feeling on the ground It's just Oh, oh, oh I wanna rock, rock till the morning dawn Till the morning dawn All I wanna do is put a smile back there on your face Just forget about the blues Cause we need to hear the shack of the place But there's nothing you can do about it Cause there's more than his feet in the eye And I want you to know And I want you to know That you're part of the show Come around Come around Come around Come around I wanna rock this feeling on the ground I wanna rock, rock till the morning dawn Till the morning dawn I wanna rock this feeling on the ground I wanna rock this feeling on the ground Oh, 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 oh Eu quero saber que você não quer saber Mas não há nada que você pode fazer Porque você só me despeguei Agora eu quero saber Que você não quer saber Não, 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 não Não, 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 não Bem, obrigado! Ah, você é fantástico Danny, come over here for a seconda Eu tenho a chance De ter um batteiro com nós toda a semana Para fazer a tournée com nós Um batteiro realmente fantástico De um grupo que se chama Halloween Eu não sei se você conhece Danny, obrigado, parce que Obrigado por ter se sentindo para o ano passado Foi incrível, cara Danny Leblê Danny Leblê Danny Leblê Umberto Vamos lá, vamos lá Vamos lá Tu queres tôr-tee eternal uma? Você é certeza? É certeza ? É verdade diss法oso? É verdade, verdade, verdade. É certeza toda? É verdade Éabe o ponto A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Foi incrível para nós este dia. Nos vemos no ano próximo. Any time! Anywhere! A CIDADE NO BRASIL Thank you! See you next time! A CIDADE NO BRASIL Thank you! A CIDADE NO BRASIL Aha! A CIDADE NO BRASIL So... So... Nick, where the fuck are you going? I'm just doing a photo, man. Come on. While Nick Mader is flirting, maybe I can tell you a story. Is this a song that you wrote a long time ago, I think? Yeah, I wrote a song a long time ago. But... What nobody knows, I wrote that song on the BLRC. It's not a Bieler, it's a ... Then, somehow... I knew... Is it still not a Bieler, you know? It's the Genfer Se. But somehow, the song is just like this. But it's any ballades, right? It's no ballades. Well, then, you might want to play it a little bit. O que você acha, Daddy? A little bit faster, I think we got it. Well, we all came out a mantra On a lake and eagle's shoreline To make records with a mobile Hey, we didn't have much time Frank Sapper and the mothers Were the best place around To some stupid with a flint gun Burned the fish to the ground Smoke on the water Fire in the sky Smoke on the water Come on down, Romina, everybody Give a big round of applause for Romina Come on They burned down the running house And died with an awful sound A funky club that was burning in an hour cloud Pulling kids out the ground When it all was over I don't want another place Swiss town was burning out It seems that we've been losing the rain Smoke on the water Fire in the sky Fire in the sky Smoke on the water Smoke on the water Yeah Oh, come on, Romina Jump on it Sometimes you Hé, they did the rain If you got the dingET And the Aw, you're old If you got the Course Smoke on the water Basically, it's solid Theây Música 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal All right All right All right Well, we've had an absolutely wonderful time with you all tonight All right 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 Ladies and gentlemen Before this I would love to say thank you to the crew Nick Thank you, thank you Are you ready? One, two, three, four All right 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 All right